Vamos lá, que hoje vai rolar o que eu quero Gustavo Lima e você E agora vai na festa, você vai Se você te olhar, como eu quero te pegar E depois, vai voltar pro dia e samba Que hoje vai rolar o que eu quero Quero contigo com você, numa drogada dançar Até o sol margar, gata, briga, nossa terra e morada Quero contigo com você, numa drogada dançar Que hoje vai rolar o que eu quero Que hoje vai rolar o que eu quero Não, 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 não Não, 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 não Marcelo operando Você Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero, mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dinheiro A vez ela pode falar que eu cheguei Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero, mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dinheiro A vez ela pode falar Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca não vira, falsinha não me conspira Pra despertar inveja além eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra casar Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero, mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia A vez ela pode falar que eu cheguei Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero, mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia A vez ela pode falar Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca não vira, falsinha não me conspira Pra despertar inveja além eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra casar Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando e balançando a dor toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem O tempo voa Chegou o beijo e o beijo voando pro Pará Vou direto ao ver o queijo, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser Enquantar-me com saudade da compunha com café Eu vou na estação das novas Eu vou ver o repã no estádio Eu vou sair da noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou lá no mandio das caixas Eu vou no ponte do presépio E depois do ponte do açaí eu quero lhe divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem O tempo voa Ali! Chegou o edifério, estou voando pro Pará Vou direto ao ver o queijo, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser Enquantar-me com saudade da compunha com café Eu vou na estação das novas Eu vou na estação das novas Eu vou na estação das novas Vou sair da noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou na mesma coisa das caixas